E aí rapaziada, hoje estou aqui para reagir a partidas que tivemos das eliminatórias da Copa entre San Marino e Inglaterra aí. E é isso, vamos ao vídeo. E aí, as escalações de San Marino, Inglaterra. Bola rolando. E aí, cruzamento de cabeça. Maguire. Maguire abriu pela capa da Inglaterra, hein. Já achei que tinha sido a Hellicane, aos 6 minutos. 1 a 0. Sei não, 5. Maguire, 1 a 0. Agora a Inglaterra, cruzamento. E aí, novo cruzamento de cabeça. Maguire aí. Sempre fazendo um gozo em outro, né. E aí, chuta e bola, desiu. Gol da Inglaterra, 2 a 0. Fabry contra os 15. Bola foi desviada por ele. E aí, mais Inglaterra, 17. Chutou e o gol ele defendeu. San Marino. Uniforme bem diferente de San Marino. Bem diferente. E aí, cruzamento de voleio. Phil Foden. Cara, Phil Foden. Apareceu. Bola acabou indo pra... Opa! Tocou na mão do... O cara com a mão aqui, amador. Todo respeito. E aí, aos 26, Harry Kane bateu o pênalti. E ampliou 3 a 0 pra Inglaterra. Contra San Marino. E aí, vinha mais Inglaterra, cruzamento. Que o Foden tenta dominar. E aí, aos 31, cruzamento. Harry Kane mais um. 4 a 0 Inglaterra, o segundo de Harry Kane na partida. Jogo bem tranquilo pra Inglaterra. E esse Marino tentou defender. Só foi falar que foi tranquilo. E outro lance agora. Pelozamento de novo, goleiro. E aí, aos 35, vai falar, velho. 37, vai falar sobre o Rol. E eles dão outro pênalti. Aos 38, novo pênalti. Harry Kane bateu de novo. Bateu bem. Muito bem. Mais um no 4 a 0. 5, já perdi a conta. 5 a 0 pra Inglaterra já. E aí, cruzamento. Mais um. Harry Kane de novo. 6 a 0. Incrível, hein? 4 gols do Harry Kane. Só no primeiro tempo. 6 a 0. E aí, mais um. Tentou. Tá vendo no primeiro tempo. San Marino 0. Inglaterra 6. Com um poker. 4 gols do Harry Kane. Incrível. E aí, começou o segundo tempo. Inglaterra com o jogo. Muito tranquilo. 6 a 0. E aí, mais um cruzamento. Cabeça tentou afastar. Mas, no que tapinha. Seria um golaço, hein? Gostei do uniforme. E aí, na cara do gol. E deu o Abraham. E toque, belo toque. Mais um gol. Da até 7 a 0. Smith Howard. Belo passe de calcanhar, hein? E aí, saiu o Harry Kane. 4 gols da partida. E aí, novo cruzamento. Na cara do Munch. Aí, na bola. Alex Andrano cruzou de cabeça. Mais um gol da Inglaterra. 8 a 0. Alex Andrano bate muito bem na bola. 8 a 0. E aí, mais um gol. 9 a 0. Porém, o VAR. Chamou. Agora, chamou aí o Juliano Lou. Seria o nono. Mas, na sequência, a Inglaterra é Abraham. 9 a 0. Contra o San Marino. E aí, um minuto depois do cruzamento. Bukayo Saka. Inglaterra, 10. San Marino, 0. E é isso. Inglaterra, classificada já para a Copa do Mundo 2022. Era do Grupo I. 26 pontos. 10 jogos. 8 vitórias e 2 empates. Ou seja, 0 derrotas aí. E a Inglaterra garantida na Copa do Mundo. Que vai ser uma grande Copa. Grandes seleções aí. Seleções muito jovens. Como a Inglaterra. Como a Itália. Bem. Portugal. Apesar de não estar numa fase tão boa. Mas tem um grande time. Alemanha. Espanha também. Grande time. Bélgica. Aí tem aqui na América. Brasil e Argentina. Que estão bem garantidas já para a Copa. Brasil e Argentina também. Caminhada. Uruguai. Nem tanto. Uruguai caiu muito. Nos últimos anos. Mas acredito que vai para a Copa. Mas não chega assim. Assim como eu falei. Aqui na América é só Brasil e Argentina aí. Que pode render um pouco mais. E na Europa. Todas as que eu citei aí. Tem grandes chances aí. Itália. Esqueci da França. Itália. França. Espanha. Espanha. Bélgica. Inglaterra. Alemanha. E é isso. Não sei se eu esqueci algum. Mas. Grande vitória da Inglaterra. 10 a 0. É um resultado que eu falei em outro vídeo. Que não é. Que foi o da França. 8 a 0. Hoje a Inglaterra foi 10. Eu falei. Que não é tão comum a gente ver. Tantos gols saindo mais. É tanta goleada assim. 10 a 0 é muita coisa. Apesar que é o San Marino. Com todo o respeito. Mas. Não tem nome nenhum no futebol. Mas não deixa de ser uma. Um grande jogo da Inglaterra. 10 a 0. Fez gol. E buscou gol o tempo todo. Fez gol até anulado e tudo. Mas é isso. 10 a 0. Sem dúvida nenhuma. O destaque do jogo. Harry Kane fez 4 gols. Então não tem como não ser o destaque. E aí a Inglaterra aí. Na Copa do Mundo. Tentando aí. O bicampeonato né. O bicampeonato dos ingleses. Que inventaram o futebol. E. Faz muito tempo que não ganha nada. Na verdade só tem um título na história. Que é. Uma Copa do Mundo. Mas é isso. Vamos ver se a Inglaterra na Copa. Vamos ver a Alemanha. Vai ser uma grande Copa do Mundo. Sem dúvida nenhuma. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou deixa o like. Se inscreva no canal. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.